Olá pessoal, aqui do site digitei.com e hoje nós vamos mostrar como você pode acessar o site da americanas.com a lista de casamento, certo? Você conseguir aí acessar as listas de casamento das pessoas que vão se casar aí, né? Você consegue ter acesso à lista de presentes, enfim, o que os novos pediram, enfim. Então, geralmente, né? Quem vai fazer esse tipo de busca, primeiramente precisa acessar o site que é o americanas.com.br, entra aqui no site. A princípio, você não encontra aqui na página inicial, né? Então, a lista de casamento. É meio difícil um pouquinho de encontrar. Então, você vem aqui, ó. Você vem, compre por departamento, vem aqui em todos os departamentos, vai estar aqui, ó. Estão vendo? Lista de casamento. Então, vamos lá. Compre por departamento, todos os departamentos, lista de casamento, certo? Clicando aqui no lista de casamento, vai abrir o site especial listadecasamento.americanas.com.br e aqui você vai conseguir ter acesso aí às listas de casamento, né? Você pode fazer uma busca tanto pelo nome dos noivos, né? Você bota aí o nome do noivo e da noiva e dá a pesquisar, ou você pode fazer uma busca avançada, né? E colocar a data do casamento, a cidade e o estado de onde vai acontecer, onde vai ocorrer o casamento e dá a pesquisar, certo? Aí você consegue aí ter acesso à lista de casamento dos noivos aí e ver o que eles estão pedindo de presente aí na lista, certo? Se quem está fazendo a busca são os próprios noivos, aqui você pode criar a sua lista, né? Você vem aqui, cria a lista, então você vai fazer a sua lista de casamento, você cria uma identificação, se não tiver cadastro, vem e coloca seu e-mail e cria o cadastro, né? E aí você consegue criar a lista, ou se você acessar a lista da mesma forma, né? Você bota aí o e-mail criado lá no cadastro e acessa a lista aí, certo? Então é assim, né? Se você tiver dúvidas a respeito de como comprar, aqui está um bom local aí, né? Você vê direitinho como fazer, né? Você escolhe o seu produto, ó, navegou pelo site, encontrou o que deseja, basta clicar no botão comprar como mostra na imagem aqui, ó, né? Dá o comprar, manda para a cesta de compras, né? Agora é hora de conferir o produto, ali o que que é certinho, certo? Se identifica, coloca o seu cadastro, né? Escolha a forma de pagamento e no final, prontinho, né? Agora é só esperar pelo seu produto, ele vai chegar na sua casa, tá? É assim a forma de comprar, aí o... pelo site dasamericanas.com, certo? Então é isso, pessoal, não tem segredo, bem fácil, né? Só entre aí em compra por departamento, todos os departamentos, lista de casamento, e aí você tem acesso ao site aí, lista de casamento das lojas americanas, e é só navegar pelo site e ter aí todas as informações sobre as listas de casamento, ok? Então é isso aí, qualquer dúvida você pode entrar aí pelo telefone 4003.000, né? 4003.000 e é o telefone de atendimento aí das lojas americanas, certo? Então é isso por hoje, até mais! Tchau! 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 Tchau!